A igreja celebra hoje, dia 8 de maio, a aparição de São Miguel Arcanjo no Monte Gargano, na Itália. Ao longo dos séculos, pequenos pedaços da pedra do local da aparição têm sido enviados ao mundo todo como forma de cura e libertação com a intercessão de São Miguel. Quatro vezes lá aparecendo, pela última vez, em 25 de setembro de 1656, ao aparecer ele pediu que aquele local, aquela gruta, que é até hoje o santuário dedicado a São Miguel, fosse dedicado a ele e que ele mesmo consagraria aquela gruta, uma caverna. E o próprio São Miguel tocou as pedras daquela gruta e disse ao bispo local da época que todos aqueles que carregassem consigo as pedras e tocassem naquelas pedras seriam libertos de toda ação do demônio, de toda a peste, doença, toda ação do mal. No Brasil, há dois pedaços da pedra relíquia, o maior deles em uma pequena capela no interior de São Paulo. Em nossa comunidade, Capela Divina Misericórdia, fomos presenteados pelo reitor do santuário de São Miguel, Padre Ladislau, que nos deu esta pedra tão grande, a maior que está no Brasil e a segunda enviada para o Brasil. Porque na relação podemos afirmar que, como lá a misericórdia de Deus age, esta capela dedicada à Divina Misericórdia, a misericórdia de Deus também aqui irá agir pela intercessão de São Miguel e cremos libertação, cura de toda ação do mal àqueles que tiverem contato com esta relíquia. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão.